Água Turva é um thriller ecológico, ele é um livro de ação. E é um livro que trata de crimes ambientais, como eu falei, e é protagonizado por três mulheres. E as antagonistas do livro também são mulheres. Mas isso não é uma questão, isso não é uma coisa que se torna importante, porque, como eu já tinha dito na mesa, não é um livro feminista. Ele é um livro que eu tentei escrever, esse livro, no sentido de que, quando o leitor pegasse o livro, ele lesse e se identificasse de todas as maneiras, furando a bolha, homens, mulheres, lessem esse livro e se identificasse e entendesse que poderia ser qualquer pessoa vivendo aquela situação, aquela história do livro, que, para mim, é a coisa mais importante, a história que está no romance, em qualquer romance. Então, a questão ambiental do Água Turva, ela ronda ao redor de um parque que existe no sul do Brasil, no oeste fronteira com a Argentina, que se chama Parque do Turvo. E lá está sendo criado, ficticiamente, dentro da história que eu criei, o governo federal, da época onde o livro se passa, está querendo criar uma hidrelétrica naquele rio que corta Brasil-Argentina e que corta um pedaço do parque. Se a hidrelétrica for construída, uma grande parte do parque ficaria debaixo d'água. Aquele parque é o último reduto da onça-pintada no Brasil. É o lugar onde a onça-pintada no Brasil vai ter os seus filhotes. Então, a onça-pintada e os filhotes também estariam ameaçados. Então, acho que a principal questão ambiental do livro é essa. É a questão da hidrelétrica, é a questão de parte do Parque do Turvo desaparecer e, junto com ele, o último reduto brasileiro da onça-pintada. Mas o livro é mais do que isso. Ele é um livro que trata de questões familiares, que trata de questões de amizades entre mulheres. e é um livro de ação, é um livro de suspense e é um livro também com fantasmas. Eu fiz um processo de pesquisa bem profundo. Eu fui para o parque cinco vezes. Uma das vezes eu fiz saída de campo junto com guardas florestais para procurar locais onde a gente pudesse encontrar acampamentos clandestinos de caçadores de animais silvestres. Água Turvo também trata da caça de animais silvestres e da venda da carne de animais silvestres, inclusive de onças, que é uma coisa que ainda acontece no Brasil. E essas carnes são vendidas para vários lugares, principalmente para a Ásia. Então, eu quis entender como era esse acampamento, como era esse lugar, como era a geografia desse lugar. Uma dessas vezes nós fomos, encontramos acampamento, encontramos um caçador que fugiu da gente, encontramos trepeiros, que são lugares onde os caçadores ficam no alto de árvores, com as cevas, que é um lugar, é uma espécie de cano amarrado às árvores, que eles jogam as comidas até o chão, para que quando o animal silvestre, uma anta, uma paca, uma cotia, chegue para comer, os caçadores estão no alto e abatem o animal que vem ali para baixo para caçar. Então, tudo isso eu tinha no meu imaginário, mas nunca tinha visto de perto. Inclusive, tivemos que fugir e nos esconder de um desses momentos que foi bem tenso, mas estou viva, inclusive o livro sai. Então, deu certo. Outras vezes foram entrevistas com guardas florestais que trabalham no Parque do Turvo, pessoas que moram na comunidade. Outras vezes foram idas até a Argentina, que é o outro lado do parque, no lado argentino. Então, eu acho que o principal do processo pré-escrita do livro Água Turva foi fazer essa pesquisa para eu entender a geografia desse lugar que eu estava criando. Apesar de eu ter criado um lugar fictício na minha cabeça, com uma cidade fictícia, com fronteiras fictícias, com estradas fictícias, eu precisava entender para onde eu estava indo. Depois do processo de escrita, que é essa solidão que a gente senta para escrever, eu acordava todos os dias, botava despertador, acordava às sete horas da manhã, escrevia durante o dia todo, até por volta de seis, sete horas da noite. E esse processo durou mais ou menos um ano e meio, dois anos, o processo de escrita. E o processo de pesquisa, um ano e pouco. Então, no total, foram quatro anos de trabalho em cima de Água Turva. E o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, E o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa, um ano e meio, dois anos, o processo de pesquisa,